Música Fala aí galera, mais vídeo aqui do canal Tent Games e dessa vez aqui pessoal, tô trazendo aí pra vocês mais vídeo da série Minecraft Mods, isso aí galera, e o mod de hoje se chama Moon Mod, isso aí galera, é um mod que como, não diz, mas é um mod que a gente vai pra lua, isso aí, então pra gente poder ir pra lua a gente precisa fazer um foguete, que é bem simples, deixa eu ensinar aí pra vocês, a gente coloca duas glowstones aqui, põe três blocos de ferro pra cá, isso, e põe mais duas glowstones aqui, uma aqui e outra aqui, ok, a gente vem no meio desses blocos de ferro aqui e coloca quatro, faz um pilar aí de quatro de obsidian pra cima, beleza, depois a gente coloca aqui mais blocos de ferro pra tampar isso tudo aqui, a gente vai tampando aqui essa, meio que fazendo uma base de blocos de ferro, pra nossa foguete funcionar perfeitamente, beleza, depois a gente sobe blocos de ferro aqui do lado dessa obsidian e põe aqui, ok, põe um bloco de ferro aqui e outro aqui e põe esse knife systems aí que adiciona no mod, é um negocinho que vai fazer funcionar o nosso portal, essa nave aqui é como se fosse um portal, então a gente tem que craftar ela certinho, porque se eu não fizer ela certinho, ó, se eu fizer ela sem um item, ela não funciona, deixa eu apertar com a mão pra demonstrar, deixa eu dropar isso aqui, ela não funciona, tem que ter esse bloquinho de ferro aqui pra fazer funcionar, mas eu vou usar essa nave aqui que eu já fiz, porque já tem umas coisas construídas lá em cima que eu quero mostrar pra vocês, beleza, então vamos lá, divva, divva, carrega, mundo, Beleza, então aqui ó, a gente respawna, é até legal que a gente respawna em cima aqui da nave, parecendo mesmo que a gente tava dentro dela, mas ok, beleza galera, então esse daqui é a lua, eu não sei porque a lua tá aparecendo aqui em cima, era pra tá aparecendo a terra, mas beleza, é, então aqui galera, na lua a gente tá com gravidade zero, e eu esqueci de mostrar uma coisa, eu esqueci de mostrar o traje, A gente tem que usar esse traje aqui na lua, porque se a gente não usar ele, a gente toma dano, ó, deixa eu mostrar pra vocês, game mod zero, ó, se eu não usar esse traje eu começo a tomar dano, beleza, mas então, na lua aqui galera, é como no espaço, é tudo sem ar, então eu não posso colocar alguns blocos aqui, por exemplo, eu não posso colocar bloco de grama, não posso colocar alavanca, tocha, coisas assim do tipo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma base, essa base aqui, fui eu que construí, a única coisa que você pode colocar um bloco nele, por exemplo, ó, eu não posso pôr uma alavanca aqui no chão, não posso pôr uma alavanca aqui no, no negócio, a única, o único, como eu posso dizer, o objeto que dá pra você colocar, é um botão junto com uma porta de ferro, pra você poder fazer uma base aí, funcional, mas beleza, deixa eu voltar pro game mod, game mod 1 aqui, game mod 1, aqui eu fiz meio que uma estação, pro ar não, ou, pro, não tirar o oxigênio daqui de dentro, por isso que eu coloquei duas portas, mas beleza, então galera, você tem que colocar esse bloco aqui, pra funcionar, pra você poder começar a construir coisas dentro da sua base, você fecha tudo, daí você pega qualquer coisa que você quiser e pode começar a colocar aqui, mas aqui não tá podendo porque esse bloco tá desativado, ele só, é como se aqui não tivesse oxigênio, deixa eu ver se eu tirar a minha armadura, ah, mas eu tô no criativo, mas deixa, eu só vou poder colocar os blocos na hora que esse bloco aqui tiver verde, acho que eu tenho que colocar ele, fechar tudo e clicar com o botão direito nele, daí ele vai ficar verde, eu vou poder começar a colocar os blocos, ah, deixa eu pegar um balde de água aqui, ah, a água aqui na lua vira gelo, então, se você tiver colocado, colocar ela do lado de fora, ela vai virar gelo, mas aí você pode fazer uma base normal aqui na lua, coletar esses blocos aqui, que são ferros, blocos de ferro, que na hora que você coloca na fornalha, ele vira ferro, mas se por exemplo, eu quebrar um bloco apenas, isso tudo aqui acaba, porque é como se sugasse o oxigênio daqui de dentro, ó, vocês podem ver, daí eu tenho que fechar, colocar essa máquina, ativar ela pra tudo voltar ao normal, pra mim poder colocar os blocos de novo e a água começar a descongelar, e zaz, e zaz, e zaz, mas galera, é basicamente isso aí o mod, você vir pra lua, essa nova dimensão aqui, e você poder explorar, ver o que tem de diferente, não tem muita coisa, ainda vai adicionar, mas tem essas paradinhas aí, de gravidade, de sem ar aqui, ah, e também adiciona esses blocos aqui, ó, uns blocos novos, esse star, que é um bloco de luz, se eu não me engano, isso, com luz, e esse bloco aqui de ferro, são as únicas coisas que adicionam, pessoal, o... juntamente vai tá na descrição o tópico do mod, pra vocês verem os craftings, que eu não mostrei no vídeo, mas vocês vão lá e vejam os craftings que vocês acharem melhor, mas beleza galera, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueça de deixar seu like favorito aí, se você é novo no canal, se inscreva, e se você tem dificuldade em instalar mod, é, baixa minha pasta.minecraft, que já vai tá com o mod instalado, ah, e uma coisa aí, ó, vou deixar vocês curiosos, quem ainda não curtiu a página do face, vocês aí que vivem pedindo, ah, autêntico, mostra seu rosto, mostra seu rosto, eu mostrei lá na página do face, eu mandei uma foto minha, então só quem, só quem curtiu, quem ainda curtiu a página do face, viu, e se você ainda quer ver ainda a foto, vai lá, curte a página do face, que vai ter uma foto minha lá, e você vai ficar sem dormir durante uma noite, ou sei lá, mas beleza galera, é isso, lembre-se de lá, de dar uma passada lá na página do face, que eu criei recentemente, que vai evitar de vocês perderem vídeos novos quando eu postar, mas ok, valeu, falou, fui, like favorito, tchau.